Música Localizada à margem esquerda do Rio Negro, a cidade de Manaus é recortada por uma densa malha de garapés com mais de 800 quilômetros de extensão. Um presente da natureza que sofre forte impacto pela intervenção humana. O crescimento vertiginoso da cidade com o aumento da população, a necessidade de intervenções urbanas e o impacto das ocupações desordenadas desviam leitos, criam obstáculos e contaminam as águas. Os problemas se agravam na mesma proporção em que a população ocupa as áreas mais baixas da cidade. Você observa que as casas, praticamente todas, estão ao alcance do Igarapés. São habitações irregulares que, infelizmente, estão consolidadas e é a vida das pessoas. A gente tem que levar em conta isso. Não é só o lixo jogado nos Igarapés que traz risco ao meio ambiente e à vida das pessoas. Construções irregulares como essa feita aqui na Avenida Torcote Tapajós, interferem no fluxo natural das águas. Aqui mesmo, onde a gente está, foi construída uma laje que atravessava de um lado para o outro Igarapé. Deu uma chuva forte, a laje caiu sobre o leito e a água desviou, atingindo aquela passarela ali atrás. Agora, a prefeitura trabalha para corrigir os crimes ambientais e os erros cometidos aqui nesse local. Cachorro morto, geladeira, peça de carro, televisão velha, é um hábito, infelizmente, em certa parte da população, precisa largar. Que é o de não perceber que o Igarapé é a vida delas, dessas pessoas. O Igarapé pode criar problemas para essas pessoas. A água, ela vai avançando, nada a contém. Então, o que nós queremos é que ela corra livremente. E é para que a água corra livremente que a prefeitura de Manaus, desde o verão passado, trabalha na desobstrução dos Igarapés. Este aqui é o Igarapé, que é um braço do Igarapé dos franceses. Então, nós estamos neste momento trabalhando seis outros Igarapés. Fazendo dragagem para evitar que quando chova, e chova muito, transborde para as margens e crie problemas para os moradores aqui das redondezas. Estamos aqui na comunidade de Santa Cruz. Já fizemos no total seis quilômetros de dragagem de Igarapés. Nós começamos no verão, começamos antes, preventivamente. Então, se a gente visse, como nós vimos no começo dos trabalhos, isto aqui estava em um outro nível, estava bem perto da margem, qualquer coisa transbordaria. E agora a gente percebe que o curso está limpo. Se a água, infelizmente, não é limpa, o curso está limpo. E cada vez vai ficar melhor, porque a dragagem vai continuar. O leito está assoreado, principalmente, pela quantidade de lixo que é jogado. Então, a areia do próprio Igarapé, ele cobre esse lixo, e esse lixo acaba indo para o fundo. E camadas, e camadas, e camadas, isso vai subindo. E a dragagem, isso consiste em fazer a remoção desse material para que devolva a profundidade do leito do Igarapé, novamente comportando a quantidade de águas necessárias em uma determinada chuva qualquer. Legenda Adriana Zanotto